Olá pessoal, aqui é a Lady Valentine trazendo pra vocês mais um vídeo do quadro Por que é Fácil Platinar. O jogo da vez é um título indie chamado Perils of Bacon. Esse título já possui três listas de troféus. Já possui uma pra americana, uma pra europeia e outra pra asiática. Ele também possui versão pra PS Vita, mas ele não é cross-buy. Inclusive os dois jogos, os dois títulos que tem pra PS Vita possuem um nome diferente. É Perils of Bacon, mas é Perils of Bacon alguma coisa. Quem quiser dar uma pesquisada vai lá no PSN Profiles que vai encontrar cinco listas pra esse jogo, mas apenas três são pra PS4. Vamos agora falar um pouco sobre a jogabilidade do título. Bom, ele é um jogo 2D, com plataforma. O objetivo é você passar pelas fases. São 40 fases no total. A cada nove fases aparece um chefe. O que você vai fazer nessas fases? Você vai pular, você vai correr. A única coisa que eu não gostei é que o botão de atirar aí, ó, que eu tô atirando, tá vendo? É o mesmo de correr. Daí tem hora que você acaba matando alguma coisa que não é pra matar. Foi a única queixa que eu tive do jogo. Esse jogo me fez lembrar muito de Super Mario, dos irmãos encanadores, porque aqui são dois irmãos cozinheiros. Só que o seguinte, aqui eles não são amigos. Você tá vendo eu aí num confronto contra o chefão. E esse chefão não é nada mais do que meu irmão, tá? Ele é do mal. E ele sempre vai tirar comida em você. Mas olha que engraçado, porque a comida nesse jogo é o que vai fazer você ganhar vida, né? Obviamente. Aí, quando você consome vida o suficiente, vida o bastante, pra adquirir coraçõezinhos, que são a cada 50 no número de comida, você ganha um coração. E com 4 corações você ganha o chapéu de cozinheiro. Com o chapéu de cozinheiro, o que que acontece? Você consegue atirar coisas nos adversários, o que facilita muito na hora de jogar, tá bom? Então, sempre que você puder, mantenha o seu chapéuzinho, porque vai se facilitar e muito. Muitas vezes vai ser necessário você retornar ao início da fase pra conseguir de novo o chapéu e facilitar na passagem daquela determinada fase. O legal desse jogo é que ele é muito variado. Ele tem fases com carrinho, tem chefões, tem fases com balões, tem fases na água e tem fases normais, que é só pular e correr. Agora vamos falar o que é necessário pra platinar esse jogo. Bom, ele não é tão fácil quanto os últimos jogos que eu mostrei aqui pra vocês. Eu diria que a dificuldade dele é de fácil pra mediano, porque teve alguns momentos que eu realmente me senti desafiada nesse jogo. O tempo para essa platina deve variar em torno de 2 a 3 horas, distribuído em 40 fases. O jogo possui mais de 40 fases, mas vai ser apenas necessário 40 pra você platinar. Quer dizer, com uma pequena correção que eu já vou explicar. São 40 fases, dentro dessas 40 fases tem 4 chefões. Mas muitas dessas fases, no mundo aberto, você vai perceber que a portinha tem um ponto de interrogação. Quando tem um ponto de interrogação, significa que existe algo oculto naquela fase. Pode ser um portal, ou pode ser apenas uma fase bônus. Seja o que for, você precisa pegar todos, tá legal? Não é difícil, eu não usei guia em momento algum pra platinar esse jogo, galera. Então, se vocês forem com calma e prestarem atenção, vocês vão encontrar essas partes ocultas. Porque é o seguinte, existem pistas pra chegar até elas. Muitas vezes tem uma moedinha, quer dizer, não é moeda aqui, né? Comida, é biscoito. Tem um biscoito num lugar... Vamos aqui, ó, nesse precipício que eu tô aqui. Se tem um biscoitinho ali na parte de baixo, significa que eu vou poder pular ali, que tem uma fase bônus escondida ali. E é assim que você vai perceber. Às vezes você vai encontrar um buraco com o inimigo atirando. Um buraco assim na lateral. Aí você atira nesse inimigo e entra no buraco. E ali vai ter o quê? Vai ter uma fase bônus. Então, é só prestar atenção nos detalhes que você deve encontrar todas essas fases bônus. Nesses bônus que você vai encontrar, quatro fases secretas vão aparecer. E é necessário completar essas quatro fases secretas pra conseguir platinar o jogo. Então, ao todo, eu diria que são 44 fases que você precisa fechar. É importante deixar claro que não existe nada perdível nesse jogo, tá bom? Todos os troféus podem ser adquiridos chegando até a fase 40. Como o mundo é aberto igual o Super Mario, você pode repetir as fases quantas vezes quiser. E os coletáveis são esses biscoitos que a gente adquire durante as fases. Só que o seguinte, você precisa de 10 mil biscoitos. Mas se você pegar um donut e vale menos 10, se você pegar um saco de pipoca, vale 50. Então você arrecada muito fácil. Eu tava um pouco mais adiante da fase 20 e já tinha conseguido a quantidade necessária pra o troféu máximo, que era de 10 mil biscoitos. Fora isso, você ganha um troféu ao derrotar chefões, ao encontrar fases secretas, ao terminar fases secretas. Entre outras coisas, como pular em 4 ou 5 inimigos, assim. Tem um na sequência do outro, mas existem fases que você vai ser obrigado a pular na cabeça de 5 seguidos. Então é muito tranquilo. Eu só gostaria de chamar atenção pra alguns troféus que me deram um pouquinho de trabalho. Não que me deram trabalho, mas que eu conquistei por último. Tem um que é de cair um daquelas... Aquelas tríades de gelo que caem do teto, sabe? Esqueci o nome daqui, ó. E quando cai, você tem que atirar antes dela cair no chão. Eu consegui esse troféu na quarta fase secreta. Vocês também devem conseguir, porque lá cai muito e você vai estar com o balão que eu puder atirar à vontade. Fica muito fácil de acertar. E a outra que ficou por último pra mim foi a de ser engolido por um peixe no mundo aberto. Você vai ver que vai ter um lago com um ponto de exclamação no mapa. Você passa bem na hora que o peixe tá pulando... Que vai dar tudo certo. Ai, me deu uma tactose. E, gente, eu não posso mais cortar os clipes do Share Factory. Eu vou ter que continuar assim mesmo, vocês me perdoem. Mas é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.